Oi gente, tudo bom? Eu queria que vocês verificassem, por favor, no celular de vocês, na parte de configurações Aí vocês verifiquem aí em aplicativos, gerenciador de aplicações ou de aplicativos Eu tô num Android, tá gente? E aí vocês localizem aí o YouTube Veja em notificações, aqui na barra de cima, se elas estão ativadas, olha, permitir notificações Se tiver assim, vocês tem que pedir pra permitir, tá? Tem que tocar pra ficar azulzinho assim Porque senão vocês não vão receber os vídeos aqui do canal Vou utilizar um pote de batata e um pote plástico de pasta de soja Vou colar um no outro, dessa forma, com a cola quente Agora, com um pedacinho de papelão, que tem a largura de 1,5 por 22 cm Eu vou usar um prato bem grande pra fazer essa marcação aqui, ó Até o meio dessa tira de papelão Do meio pra baixo, eu vou marcar de forma contrária, usando o mesmo prato Agora é só cortar Vai ficar com o formato de uma faquinha Bem assim Eu usei 13 pedacinhos como este É só colar tudo agora com cola quente, nesta posição Cole de um lado, depois cole do outro E vá preenchendo todo esse pote Vai ficar assim Agora eu vou pegar umas tirinhas bem fininhas E vou cortar no papelão Tem que cortar nessa posição que o papelão fique maleável, tá bom? E aí é só colar nessa parte aqui de cima E eu vou colar várias tirinhas, uma por cima da outra Até ficar bem larguinha essa boca aqui Vai ficar assim, olha, tá vendo? E eu vou colando várias, uma em cima da outra Agora é só pegar tirinhas de jornal e colar Pra forrar todo esse vaso aí Eu começo colando nesta posição, usando a cola quente A cola quente cola mais rápido, então fica mais fácil pra começar o trabalho E aí você cola com essa sobrinha pra cima Porque a gente vai colar agora dessa forma e vai virar isso pra dentro Vai ficar assim Agora a gente preenche todo esse vaso com jornal Aqui embaixo eu vou colocar uma fita crepe Pra que a tampinha do pote não solte E forrei toda a volta Essa cola é uma cola caseira que eu ensinei a fazer aqui no canal Tem o link do vídeo aqui embaixo no bloco de informações Eu vou passar essa cola em toda a minha peça E vou fortalecer com mais tirinhas de jornal Isso vai fazer com que o nosso vaso, depois de seco, fique bem durinho, bem resistente E você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreva, ative o sininho pra receber notificação dos novos vídeos Eu vou pegar agora uma massa de parede, aquela massa corrida E vou passar em toda a peça E se você tá gostando desse vídeo, já clique lá na mãozinha e deixe seu like Aproveite pra compartilhar essa ideia nas suas redes sociais com seus amigos Eu tô usando aqui um pincel pra espalhar mais facilmente Vai ficar assim E agora a gente precisa passar uma lixa Eu tô usando a lixa fininha, 120, pra alisar a peça Ficou assim, bem lisinha Agora é só pintar Eu vou passar uma camada de tinta branca Depois de seco, é só passar a tinta na cor desejada Eu usei a tinta PVA para artesanato E agora eu vou passar o brilho Eu tô usando uma resina à base de água Mas se você quiser economizar Utilize o verniz que eu ensinei a fazer aqui no canal Esse verniz caseiro Tem o link aqui embaixo no bloco de informações Este foi o resultado Espero que vocês tenham gostado Compartilhem, curtam Deixe seu comentário E te espero aqui no próximo Um beijo, tchau!